Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora de uma notícia boa, tá? O STF tomou uma decisão muito boa, acabando com uma coisa absolutamente teratológica que existia na justiça brasileira, a ideia da legítima defesa da honra, que foi um caso que foi levantado lá em 1970, alguma coisa, e que ainda existe, ainda é usado hoje em dia, um absurdo, sempre mal usado, e olha só, um sentido que mostra claramente como a ética libertária está muito à frente do direito, digamos, positivado brasileiro, né? Acabou a legítima defesa da honra. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter Faz Uma Live semanal, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Dias Toffoli votou para acabar com essa ideia, para tornar essa tese da legítima defesa da honra inconstitucional, e com isso o STF formou maioria para acabar com isso, né? E o que é essa tese? Essa tese é que uma pessoa que se via acuada porque sua honra iria ser desmerecida, ela poderia justificar o uso de violência em retorno, né? E é aquilo que eu falo sempre, esse é o grande erro das coisas. Você pode... Palavras nunca machucam palavras, você só se sente injuriado por elas se você quiser. Se você não quiser, você não se sente injuriado, você ignora o que é dito. Além disso, a sua honra objetiva, né? O que as outras pessoas pensam de você, não pertence a você, pertence às outras pessoas. Elas têm o direito de achar o que quiser de você, e se um fato qualquer que seja, causado por quem quer que seja, faz com que essas pessoas pensem diferente de você, o que você pode fazer é tentar convencê-las do contrário. Não justifica o uso de violência nesse caso, né? Então, como explica o G1 aqui, era uma tese que é muito usada para a defesa de pessoas que cometem feminicídio, agressão contra mulheres, ou agressão de qualquer tipo, né? Eu só acho, eu vou explicar isso no final, que eles deviam expandir esse entendimento que eles fizeram aqui, que é um entendimento perfeitamente libertário. De fato, não existe isso. Se a pessoa te agrediu com palavras, te agrediu com discurso, você usa discurso também contra ela. Nada justifica você usar agressão, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você, por exemplo, é casada com fulana, e fulana te traiu, e teve um caso e coisa e tal, e aí você ficou muito chateado e bateu na fulana. Não, não justifica. A fulana, o corpo da fulana é da fulana. Se ela deu para outro, realmente ela quebrou o contrato, é seu direito acionar qualquer cláusula que tenha ali, fazer a separação, qualquer coisa do gênero, mas não é seu direito agredir o corpo dela. Você não tem a honra objetiva, não pertence a você. Se você está se sentindo atingido por algo que a sua namorada, a sua mulher, ou enfim, qualquer pessoa da sua família fez, você tem que dar um jeito de resolver isso com discurso também, explicando o problema, falando o problema, jamais usando agressão contra isso, né? Esse caso, para quem é das antigas, vai lembrar do caso do Doca Street. Isso aconteceu em 1970, aqui, olha, 30 de dezembro de 1976, no Réveillon, de 76 para 77, em Cabo Frio, né? Era um casal muito rico, a Angela Diniz, que era uma modelo, eu acho que ela era atriz também, eu não lembro, mas uma moça muito bonita e coisa e tal, e ela tinha um caso, ou era casada, ela tinha uma ligação amorosa com um rapaz conhecido como Doca Street, também muito rico, e eles estavam nessa Praia dos Ossos, lá em Cabo Frio, né, na virada do ano, quando ela decidiu terminar com ele, ela não queria mais o relacionamento com ele, por qualquer motivo que seja, não é do interesse de ninguém, ninguém é obrigado a ficar em relacionamento com absolutamente ninguém. O rapaz, porém, sentiu que isso acabaria atingindo a masculinidade dele, a visão dele de homem másculo e coisa e tal, e acabou matando a mulher. E pior, o pior é isso, o pior é que ele alegou no tribunal do júri, lá em Cabo Frio, na época, né, houve o julgamento dele, o cara é muito rico, contratou os melhores advogados, para você ter uma ideia, quem defendeu ele foi Evandro Linze Silva, que é um advogado conhecidíssimo aqui no Brasil, e foi o último caso dele, depois desse caso ele abandonou a advocacia, nunca mais advogou, né? E ele adotou essa tese, né, da legítima defesa da honra, que ele tinha se sentido, a honra dele ferida, e por isso ele usou a legítima defesa e acabou atingindo ela, e daí, ao invés do crime de homicídio, e o júri concordou com ele, ao invés do crime de homicídio, o Doc Street foi condenado por excesso de legítima defesa, que é pena de dois anos apenas de cadeia, e depois ele fez o sursi, ou seja, não teve pena nenhuma, o cara saiu livre disso daí, olha o absurdo que é esse negócio. É verdade, o Evandro Linze Silva é um excelente advogado, é um excelente jurista, e fez o papel dele, o papel dele era defender o cara, né, é uma causa nobre, não tem como evitar esse tipo de coisa, por mais que você considere que o cara é um crápula completo e merecia toda a punição do mundo, não se deve expandir isso para o advogado, o advogado tenha a tarefa de tentar minimizar o que aconteceu ali, né. Felizmente, depois, o caso foi tão escandaloso, repercutiu tão mal, praticamente, a absolvição dele, né. Ele não foi absolvido, ele foi condenado por excesso de legítima defesa, mas é praticamente uma absolvição, né. O júri foi anulado, foi feito um novo julgamento, e aí, no novo julgamento, ele foi condenado por homicídio a uma pena muito maior aqui, eu não sei qual foi exatamente a pena. Esse troço todo ficou lá no passado, né, muito tempo atrás, 1970, mas na época isso aqui foi um escândalo. Todo dia o Jornal Nacional falava desse caso aqui, né. Então, realmente, foi um caso que chamou muita atenção, né. E, lógico, é um absurdo completo. Que ideia é essa de que, ah, não, a mulher te deixar, ela tá ofendendo a sua honra. Mas que coisa é, você não é dono da mulher, a mulher faz o que ela quiser, pô. E se ela te deixar dizendo que você tem pau pequeno e não tá dando conta dela, pô, você se defende, fala que não, até grande. Eu dou conta, sim, não sei o que lá, fala o que você quiser falar aí. Ou que você não pode abater na mulher por conta disso. Ela tem o direito de fazer o que quiser e falar o que quiser também, né. Enfim, esse caso, essa coisa absurda de legítima defesa da honra, muita gente queria que morresse ali, que acabasse com essa história, mas continuou sendo usada. E até hoje você tem caso de pessoa que bate na mulher e fala, não, que eu tive que restaurar minha honra porque eu tô agindo em legítima defesa da honra e coisa e tal. Isso é um absurdo completo. Não existe isso. Não há nada que outra pessoa possa fazer que não seja violência direta contra você que justifique você usar a violência. Lembra? É o PNA. A única coisa que justifica o uso da violência é a iniciação de violência de outra pessoa contra você. Fora isso, não tem nada que... Palavra. A pessoa te deixar, a pessoa fazer você fazer papel de otário. Meu amigo, fazer papel de otário todos nós vamos fazer alguma vez na vida. Faz parte da vida fazer papel de otário de vez em quando. Não se pode usar violência a não ser, né, pra resposta a uma violência de outra pessoa, né. Então, eu fico muito satisfeito que o STF tenha tomado essa decisão. Estão caminhando na direção do libertarianismo. Infelizmente, é pouca coisa, mas enfim, né. Porque, veja, aí eu posso chegar num outro ponto aqui também que é o que eu falo sempre. No final das contas, eles poderiam aproveitar e entender que os crimes contra a honra são todos inconstitucionais também. Esse negócio de calúnia, difamação, injúria, isso não existe, na verdade. A sua honra objetiva, o que as outras pessoas pensam de você, não pertence a você. Portanto, se alguém atinge a sua honra objetiva, ela não atingiu a sua pessoa. Você não tem o direito de usar a violência estatal contra essa pessoa. Da mesma maneira que o cara que não pode usar a violência pra responder pela legítima defesa da honra, coisa idiota isso, né, da mesma maneira, você também não pode usar o Estado pra bater numa outra pessoa porque a pessoa falou alguma coisa que você não gostou. Então, calúnia, injúria e difamação não existem, não deveriam ser crimes seguindo a própria lógica que eles colocaram aqui, né. Eu acho perfeitamente razoável, né. Olha só, estão dizendo que legítima defesa da honra é inconstitucional. Então, se a legítima defesa da honra é inconstitucional, qualquer ataque contra a honra não é um ataque de fato, né. E eu acho que, eu concordo plenamente, os crimes contra a honra, eles são um excesso do Estado ali, né. As pessoas têm o direito de criticar você, de espalhar mentiras sobre você, cabe a você fazer frente na parte de propaganda, na parte de discurso, ao que as outras pessoas falam de você no final das contas, né. Enfim, é um caso bastante interessante aqui, que bom que o STF acordou nesse ponto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.